Eu já trabalhei com vários artistas, por exemplo, já trabalhei com várias bandas de montar planejamento estratégico para gestão de redes sociais. Algumas bandas iniciantes, por exemplo, que já tinham um trabalho, mas estavam lançando o seu primeiro álbum, eu ajudei a fazer o lançamento do álbum. Consegui ajudar eles, como a gente teve 46 festas também. Alimentei essa possibilidade de fazer um fest, por mais que seja pequeno, para 300, 400 pessoas, mas que em vez de tocar num show de outra pessoa, que tivesse o próprio show e aí montar estratégia com rede social, com lance de parceria, fomentar o lance de merchandising. Então eu já trabalhei para vários artistas aqui no Brasil e fora, algumas pessoas que são brasileiras, mas que moram fora. E o Project a gente já sim, já trabalhou com outras agências de tráfego, já trabalhou com inclusive a Explorer, que foi uma que ajudou a gente com essa parte. Mas muita coisa a gente também faz nós mesmos, porque isso acaba fazendo com que você diminui o budget de investimento, de terceirização, e aí você coloca isso num impulsionamento. Então você pega a mão de obra, executa e você consegue colocar um investimento maior para ter um retorno maior. Perfeito. É porque vocês sabem, são da área, mas vamos falar para alguém que não é da área, até é de outra área ali. Existem, existem, existem agências, eu trabalho de vez em quando, faço fila com algumas bandas. O contato do Vini está na descrição aí, galera. E eu acho muito legal isso, até porque é uma forma de inspirar a molecada a falar, porra, eu posso tentar fazer meu show, eu posso tentar melhorar, eu posso conseguir coisas diferentes, eu posso saber como me posicionar. Porque quando você contrata uma pessoa, quando você faz um curso, você se capacita, você diminui as chances de você tropeçar. E tem, às vezes, alguns tropeços que você precisa desistir, porque, mano, você quebra a perna, tá ligado? Então, tipo, toda vez que você contrata uma pessoa para fazer um trabalho que, às vezes, é melhor, o outro está fazendo porque conhece mais, ou, às vezes, você tem uma demanda muito grande que você vai ter que fazer mais isso, tipo, você não está gastando dinheiro, você está investindo dinheiro. A galera tem muito essa, puta, mas é caro. Vou ter que gastar com isso e tal. É, que, na verdade, você não tem que gastar, porque se você não investe no seu próprio negócio, você não está fadado a falhar, velho. Aí eu volto naquela. Muita gente não vê aquilo como um negócio. Sim. Minha banda não é um negócio. É prazer, é amigos. É, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas se você está lá... Mas quantas bandas também não são amigas, né? Com certeza. Tem artistas aí que tocam shows internacionais, festivais e que não se falam há anos. Porque é um negócio... A Metallica teve até um documentário inteiro sobre a preta dos caras. Teve, o Slayer. O que eu estou mencionando é o Slayer. Os caras têm dois integrantes que eles não se falam há anos. Mas, mano, é tipo o escritório dos caras, é um palco. Tá ligado? Tem que cumprir data, tem que executar. É o trabalho, né? Tem que entregar ali o relatório. É, exatamente. É o Rit Pits. 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 O Rit Pits.